Domingo, 4 de outubro de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, estou aqui em Santos, mais precisamente no bairro do Macuco, no cruzamento com a rua Manuel Tourinho. Notem aqui, dá a impressão que não temos nada, não temos trilho nem nada, mas na verdade já temos os trilhos sim, já foram instalados, essa terra toda aqui que nós vemos, vai ser para a urbanização do local. E agora aqui, vocês notem a passagem de nível, que é feita com uma estrutura metálica, por onde o VLT passa. Aqui temos o Pet Center Marginal, que é uma loja que ocupa um antigo armazém, justamente pela facilidade que havia com relação a ter a ferrovia aqui ao lado, a estrada de ferro Sorocabana. Então, havia aí essa facilidade. Agora, aqui, nós já vemos o trecho, para ter uma ideia de como é que vai ficar estes trechos aqui, por onde passava a estrada de ferro Sorocabana. Anotem que já temos o gramado e uma passagemzinha no meio. Essa passagemzinha no meio, com certeza, foi pensada nos pedestres e nos ciclistas, né? Que, você sabe, sempre usavam essa passagem para ir de uma rua para outra, porque nem sempre se encontra uma rua. Por exemplo, daqui para lá, por exemplo, a próxima rua é a rua Silva Jardim, que fica ali do outro lado. Não há uma rua que a gente possa passar. Então, as pessoas passam mesmo pela via férrea, né? E agora, o VLT. Então, aqui já vemos o gramado e os trilhos instalados. Como choveu bastante, a gente vê que tem... Essa parte aqui está toda com lama, mas os trilhos estão aí, sim. E logo, logo, vamos ver o gramado aqui, passando no antigo trajeto da estrada de ferro Sorocabana, em Santos, que atualmente serve para o VLT. Ok? É isso aí, pessoal. Um pouquinho do VLT para você, mostrando neste domingo, 4 de outubro de 2015, as obras. Lembrando que este aqui é um vídeo independente de qualquer associação, até mesmo do VLT. Ou seja, um ponto de vista de registrar para você as obras, o ponto, o antes e o depois, aqui, de uma forma totalmente independente de qualquer associação, entidade, ou mesmo dos construtores do VLT. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.